Música Estamos começando mais um Café com Selinho e gente, hoje é um dia muito especial Primeiro que estamos inaugurando o estúdio novo aqui no Complexo da Líria Sayeg mas casa nova, a foto continua igual mas os personagens são diferentes Bom, deixa eu brincar com vocês estamos aqui com esse elenco parte do elenco maravilhoso de Ebi uma revista musical que está fazendo sucesso todo mundo querendo ir assistir então o sucesso eu quis trazê-los aqui para contar um pouquinho a historinha eu praticamente me apaixonei por todos desde o primeiro dia que fui no ensaio eles são encantadores, é um público jovem elenco jovem porque minha mãe, Regininha, da enciclopédia que é narradora lá do espetáculo sempre falou isso minha mãe sempre gostou de dar oportunidade aos jovens talentos do Brasil e ela tinha um orgulho disso deixa eu apresentar aqui primeiro nossa Manu linda que é a Ebi jovem Estou, sou a Manu Magal e estou agora interpretando a Ebi Ebi jovem no musical da Ebi, uma revista musical é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso a Ebi, uma figura tão importante, tão incrível essa mulher que representa absurdos todas as mulheres no Brasil abriu espaço para várias mulheres na TV também então é muito gratificante estar apresentando ela nesse musical não, e você está maravilhosa inclusive Regininha muito obrigada porque eu não tive o prazer de conhecer minha mãe jovem mas ela disse que está perfeito que está igual você, que é jovem, tem 16 anos, não é isso? tem 16 anos 16 anos sim ela nos deixou a 12 quer dizer, quando ela nos deixou você não... não era nem nascida não, tinha 4 anos tinha 4 anos tinha 4 anos, né como foi para você estudar a Ebi Camargo então, foi bem difícil mas a Fefa, que está interpretando a Ebi adulta sensacional ela também me ajudou bastante porque assim, é difícil você achar muitos vídeos dela nessa idade tem muito mais vídeos dela, um pouco mais velha mas eu fui pesquisando a fundo fui vendo vídeos dela tentando no YouTube que o pessoal já postava vendo como ela colocava a voz dela que ela, né ela tem o jeito dela de falar sim, sim ela tem o jeito dela de falar o jeito dela de mexer as mãos como a Regininha falou eu estudei bastante isso mas a Fefa me ajudou muito a Fefa, ela foi para uma fono especialista, né ela ficou 6 meses fazendo fono para colocar a voz da Ebi no lugar só que como eu percebi que eu ia ser a Ebi jovem agora eu não tive esse tempo de ir para uma fono então eu pedi dicas para ela ela super me ajudou mas assim, muito, muito legal está sem um estudo ainda continuo estudando, né sim porque é sempre você sempre tem algo a acrescentar sim, sim super gratificante ainda com esse elenco maravilhoso sempre ajudando, né a gente ajuda um ao outro sempre quando a gente precisa de dicas e é uma vibe é uma energia tão gostosa é uma delícia desde a primeira vez que eu entrei no ensaio essa energia essa coisa positiva esse carinho deixa eu apresentar aqui agora o Nick que faz eu, né faz eu o Marcelinho, né e você também não me conhecia como que foi? você foi pesquisar as coisas? assim, Nick? como é que foi? é, então foi um processo que foi muito diferente do que eu estava acostumado porque eu nunca tinha feito assim um papel de uma pessoa que realmente existiu, né que existe e eu tive que pesquisar sobre eu tive que é pelo menos diferente das pessoas do resto do elenco eu consegui conhecer você, né porque a maioria não conseguiu conhecer você infelizmente o Alberto Carlos não foi e nós não saí nós não saí você já largou em vantagem mas não foi uma experiência fácil também porque o o personagem ele passa por muitas coisas também no musical que coisas que são muito difíceis de interpretar que nem aquela última cena é linda não podemos contar que é surpresa mas é o grande final mas foi uma cena muito difícil eu consegui encontrar o lugar de fazer a cena pra conseguir transmitir a emoção certa é enfim tá sendo uma experiência incrível de tá fazendo esse musical ainda com esse elenco muito incrível é é isso é muito muito divertido legal e muita gente vem falar pra mim assim nossa o Marcelo tá igualzinho é ele mesmo e a hora que você aparece na escada e fala São Paulo São Paulo e 15 de Jaú e é verdade o jogo era esse mesmo o Alain falou qual que era o jogo eu falei São Paulo e 15 de Jaú aí tu me dá risada né São Paulo e 15 de Jaú maravilha voltamos aqui né com o rei Roberto Carlos né que minha mãe se declarava apaixonada pelo Roberto e tal e tá sendo muito legal né o Caio que tá fazendo o Roberto faz também o Cláudio né meu primo o Claudan eu pedi pra FIFA falar assim ó me chama de Claudan assim a gente entra na cena é legal pra marcar né então bom como ele mesmo já disse meu nome é Caio eu tô interpretando o Roberto Carlos que é uma pô é um ícone né da música que fez parte da Jovem Guarda e realmente esse papel é muito difícil de fazer porque pô ele tem um jeito único né sim sim que nem a Eb tem ele tem um jeito único de falar também e é bem complicado mas é um novo desafio e é sempre muito bom ter novos desafios assim como a Atua porque você se sente desafiado né eu acho que todo mundo gosta de um pouquinho de desafio né sim sim então tipo assim tá muito legal Eb eu aconselho a todos verem né porque quem assistiu vai sentir aquela sensação tipo um pouquinho mais sabe tipo um gostinho de quero mais e esse gostinho de quero mais é Eb e realmente tá muito legal Roberto Carlos tá sendo bem terrível e tá muito legal de assistir tá muito legal de fazer Roberto Carlos também e eu acho que é um pouco disso né e tá muito gratificante e é legal já vou apresentar o Guto também mas é legal que cada um de vocês conquista a gente com uma peculiaridade por exemplo o Nick na cena final acho que ele conquista todo o público né com a doçura com a meguiça que eu sou muito doce e o amor assim eu e minha mãe a gente tinha realmente aquela relação que vocês retratam sabe de muito amor de se declarar né eu falei pro Nick pode usar bastante eu tinha porque a gente falava todos os dias todas as horas então ficou bem legal você conquista você conquistou o público mesmo naquela cena realmente o pessoal ficou encantado a Manu fazendo a Eb eu já falei e repito a graciosidade dela o jeitinho dela o sorriso assim todo mundo sai apaixonado ai que louco tudo vai ser depois você escolher quem é mais apaixonado os fãs as cartas de fãs não sei o que o Caio né que eu cheguei lá não conheci e tal de repente no palco ele te conquista pelo jeito assim meio sarrista meio jocoso dele você acaba se apaixonando por ele também muito legal agora eu vou apresentar o Nick o Nick é um talento também o Guto perda o Nick também é um talento o Guto eu fui ver no ensaio e ele fez lá a performance do Ney e eu saí falando com o Eval gente que talento esse menino que é impressionante o seu olhar o jeito assim do Ney de olhar fixamente aquela coisa de falar com o olhar fiquei realmente encantado viu muito obrigado mesmo foi desafiador eu acho que fazer um personagem tão emblemático eu acho que eu falo por todos fazer alguém tão emblemático tão marcante assim na história da televisão da música é muito mais desafiador é como se é muito difícil você chegar à altura é um peso muito grande e nós podemos fazer o que for nós nunca vamos chegar à altura desses grandes ícones da música da televisão tão carregados de representatividade eu gostei muito de fazer o Ney e eu também acho que é uma honra é muito gratificante no final todo o estudo todo o desafio ele vale muito a pena é muito bacana a gente conseguir dar vida a gente conseguir fazer algo uma extensão desses personagens conseguir fazer com que as pessoas voltem no tempo pra conseguir assistir um pouquinho mais do que elas viam nas décadas de 80 de 90 com a Hebe que é outro ícone que é uma gratidão é uma coisa incrível eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte disso de verdade e minha mãe tinha uma admiração pelo Ney ela admirava ele como artista sabe porque realmente todo mundo admira super fã e ele tá aí com 81 anos fazendo show com a mesma maestria que ele sempre fez não é? incrível se eu chegar nos 82 igual o Ney tá tô feliz da vida é a meta é a meta é a meta é incrível e ele tá com uma jovialidade ninguém diz que ele tem isso parece que ele tem uma mãe de formó não é? não é? ele tem uma mãe de formó e você tem quantos anos? eu tenho 17 gente olha olha a idade do elenco o Nick tem 15 isso o Guto 17 17 Caio 17 a Manu 16 então são adolescentes jovens já com talento já podendo representar artistas de renome nacional e vocês imaginavam um dia fazer um espetáculo assim tão importante eu sempre tive a vontade mas eu nunca imaginei que fosse tão próximo por isso que eu fico muito grato e no começo eu fiquei meio assustado porque fazer o Ney Mato Grosso alguém desse nível representar a Hebe em um musical é uma responsabilidade eu digo quando eu recebi eu conheço a Hebe eu falei assim meu Deus como é que eu vou fazer isso? porque assim é super eu nunca tinha interpretado um papel primeiro um papel tão grande nunca tinha sido protagonista de um musical e também nunca tinha interpretado uma pessoa que realmente existiu sempre foi personagens então é uma coisa que assim você tem que fazer muito muito igualzinho você tem que estudar muito muito mais e aí eu olhei eu falei meu Deus do céu eu vou interpretar a Hebe e o que é a Hebe para interpretar eu fiquei com medo mas eu falei não vai dar tudo certo pensamento positivo e é isso e é isso maravilha e vocês assim o Alan também o diretor tem 24 anos é tudo uma equipe muito jovem vocês tiveram medo de ter um certo preconceito mas são muito jovens não vai dar certo alguma coisa assim eu tive porque a pessoa vê uma criança viver assim mas ela tem 16 anos o que ela está fazendo aí eu tenho tipo um medo do pré-julgamento sabe a pessoa olha e fala assim não mas ela é muito pequena ela é muito muito criança ela não vai conseguir fazer não vai conseguir fazer isso que eu acho que é o que mais mais dá medo e conseguiu né e conseguiu fazer com mais filha com mais filha não é com certeza agora eu vou te fazer uma pergunta e quando eu fui no antigo musical disse que ficou todo mundo apavorado ai o filho dela está aí o filho dela sempre ficou assustado ai meu Deus ele está na plateia eu fiquei muito assustada principalmente no primeiro ensaio que foi aquele primeiro ensaio eu vi você se forrendo e do lado vai ser que deu dor de barriga eu estava com não sei eu estava com uma certa ansiedade com um certo medo de não sei talvez quando eu for fazer não conseguir acertar no jeito que eu estou fazendo o personagem e eu fiquei com muito medo eu eu estava do lado dele ele ficou muito sério na hora que o Alan falou assim o Marcelo está vindo aí ele e aí o Alan ele falou para você aquele lá que vai fazer o Marcelo ai eu ai meu Deus ai que barato gente e assim agora vamos falar um pouquinho da família de vocês seus pais irmãos quem foram assim os grandes incentivadores minha mãe veio de uma geração isso de anos atrás que ser artista tinha muito preconceito a Regininha sabe bem disso hoje em dia não existe mais isso mas tem alguns pais que falam ah não quero porque vai expor muito minha filha ou vai atrapalhar os estudos vocês tiveram algum tipo de resistência ou a família sempre foi incentivadora olha no meu caso quando eu cheguei na minha mãe e falei mãe você é o Nemato Grosso ela só falou assim você vai dar conta porque ela super me apoia só que as vezes ela fala menino que que é isso que você está arranjando para você tipo eu estou decolando e eu estou muito feliz com isso o Nemato Grosso foi um impacto foi para mim foi para minha família só que eles ficaram muito felizes estão me apoiando até agora eles estão muito felizes com o meu resultado legal e os seus pais? os meus pais eles sempre me apoiaram a seguir a carreira de artista eles sempre quando eu falei que desde pequenininho eu sempre quis fazer teatro sempre quis seguir nesse rumo e os meus pais eles sempre me apoiaram sempre me levaram a todos os testes a todas as coisas e eles estão apoiando super e eu acho que na verdade a minha maior inspiração nesse quesito foi a minha irmã que ela que ela faz a ritalia eu ia falar isso agora que o pessoal tem adorado também ela inclusive entrou primeiro que eu que ela é mais velha ela tem quantos anos? 18 18 aí ela entrou primeiro é a mais velha né? é a mais velha 18 ela entrou primeiro que eu no mundo artístico e quando eu vi ela no palco eu também me encantei e aí eu já falei eu quero experimentar isso e me apaixonei também que bacana que bacana show de bota você cara vê sua mãe tá sempre com você lá é a fã do minuto né? minha mãe sempre sempre me apoiou inclusive foi ela que falou assim vai lá tenta testa ali porque muita gente falava pra ela assim nossa ele ele acha que dá conta tipo de ser ator e ela me colocou na agência quando eu era bem novinho tipo 4 anos de idade 7? 4 ninjas? e aí eu comecei com desfiles com comerciais e aí depois com 6 anos ela me colocou no teatro musical e aí foi só foi pra cima só bacana e você Manu? ai graças a Deus meus pais sempre me apoiaram eu sempre fui muito muito imperativa muito faladora assim então desde sempre eu sempre quis ir pro teatro eles me colocaram nas aulas de teatro bem novinha também que eu sempre gostei muito de me comunicar nessa área de comunicação então eles sempre me apoiaram graças a Deus que bacana vocês tiveram mais sorte que eu que eu já cheguei pra minha mãe e falei mãe vou apresentar um programa de TV ela mas sabe por que? quando eu tinha a sua idade eu ia sempre na plateia com a Karina até a minha amiga era muito engraçado que a gente era um teatro brigadeiro teatro maneirantes ali na vida brigadeiro e acabava o programa eu e a Karina ia pro sofá agora vamos apresentar a nossa programa só que a gente tinha que tirar o cenário tirava a gente o programa durava 15 segundos dá pra fazer introdução mas eu ia no programa de TV a mãe ia falar assim mãe mas não vem falar comigo porque eu ficava assim na primeira fileira e ela tinha às vezes vinha falar comigo uma vez a Rita Cadillac que foi e fez eu dar um beijo na bunda dela ao vivo vocês imaginam na escola o dia seguinte vocês imaginam cai em cima de mim e aí eu falava mãe eu vou mas não vem falar comigo então ela nunca imaginou que eu ia um dia virar apresentador de um programa de TV e quando eu falei ela achou que era brincadeira e beleza assim foi rodando aí o programa era na Band Vale e eu fui lá fui no teatro imprensa porque eu estudei com a Cíntia Abravanel filha do Silvio que a gente estudou juntos no colegial e aí eu fui falar com ela Cíntia eu tô querendo fazer um programa de TV e tal queria ver a possibilidade de ser aqui no teatro imprensa e tal ela falou não lá passou os custos do teatro e tal que eu também nem sabia que tinha achei que era tudo assim mas tudo bem vamos embora aí chegou na véspera gente na véspera ou na antivéspera ela falou assim Marçã você já tem o cenário? eu falei assim cenário? não mas não vem junto não vem junto no teatro como assim você não veio com ele? não vem junto não como assim gente aí foi um desespero um desespero eu liguei pra um amigo meu foi comprar uma forração arranjamos um sofá não sei o que mas saiu aí tava lá né e aí minha mãe foi ela viu que na verdade você vai gravar mesmo? eu falei vou amanhã depois de amanhã amanhã e você vai né não mas como assim quem são os entrevistados? eu falei ah recorri os amigos Aguinaldo Rayol Rosinelli e você e estreamos acho que foi em 87 eu acho sério assim mas aí depois ela abraçou a ideia ela curtiu sabe me dava algumas dicas né e eu sempre ficava me preocupado porque minha mãe não era de porque é filhinho dela ai que gracinha gracinha dos outros que ela ia passar se ela não gostasse ela falava mesmo e aí um dia eu comecei gravar umas matérias pro programa dela na rede TV sem ela saber era surpresa e aí ela anunciou né a matéria e eu fui encolhendo assim na plataforma ai meu Deus aí ela passou a matéria quando chegou em casa assim Marcelo meu filho meu filho vem aqui que eu quero conversar com você eu falei ai meu Deus acabou acabou você acabou de ver olha gostei muito viu da sua matéria e acho que você deve continuar a fazer e dai vai graças eu já tinha mais quatro gravatas se ela falasse depois ela nossa super incentivou foi em vários programas meus foi muito legal assim espero que eu esteja orgulhosa hoje com certeza agora musical não ia poder fazer Nick porque uma vez o Gugu tava fazendo uma homenagem pro dia das mães e ai foram atrás de alguns filhos famosos pra gravar uma surpresa né e o meu era gravar eu cantando uma música pra ela e foram aqueles trovadores urbanos sabe que é um grupo que faz seresta né todos arrumados me arrumaram com chapéu e ela foi assinar uma escritura na casa da amiga dela da Silvinha Matarazzo quando ela entrou na casa eu comecei com os travadores o meu pinho sofrer e ela caiu na galhada ai que horror cantando cantando quando nem a mãe gosta aí esquece que as vezes temos que cantar mal e a mãe tá achando lindo ai que lindo nesse caso não aconteceu mas aí o programa ela foi muitas vezes temos memórias incríveis juntos no palco sabe assim é realmente maravilhoso que é o que importa né que é o que importa boas lembranças sempre sempre e ir ao musical é reviver tudo isso você viu o Moacir Franco que ele falou ele falou assim eu não vim ver um musical eu vim vivenciar momentos da minha vida porque ele vivenciou tudo isso né falando no Moacir Franco quando eu vi ele na plateia eu falei meu meu e tava na nossa frente né na nossa frente que homem né maravilhoso que homem maravilhoso e ainda depois ele veio falar com a gente é é verdade é verdade a gente não ia tirar foto com ele teve cara tivemos tivemos olha só que é um rei também não é o problema mas também é o rei e você sabe que eu vou contar uma coisa aqui Regininha talvez saiba o que ela não sabe o que você conta a Regininha já sabe o tribo faz tempo minha mãe falava que o maior o melhor cantor intérprete brasileiro era o Moacir Franco então realmente showman também showman né mas como como intérprete cantor então realmente tê-lo ali na plateia acho que foi uma honra né pra todos vocês deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros primeiro falar o nosso programa ele é exibido claro no SBT interior nosso parceiríssimo ao sábado dezenove e quarenta logo depois do Raul Gil Raulzinho teve aqui conheceu os estúdios conheceu a casa Ebe ficou encantado passamos também na TV com Brasil segundas-feiras vinte e três horas porque segunda-feira é dia de Ebe né com certeza começar bem né começar bem a Com Brasil na canal 28 da Sky em São Paulo no canal 9 da Claronete e 8 da Vivo que é a TV aberta e também no Rio de Janeiro na TV Max nossa parceiríssima que diz que tá um sucesso lá no Rio quem sabe né a gente quer em breve poder ir pro Rio poder ir pra outras cidades né estamos também na Baixada Santista na TV Unisanta então o programa aí só não vê quem não quer né só não vê quem não quer vê quem não quer e claro no Youtube que sobe as terças-feiras e aí fica direto lá muito legal a pessoa pode escolher quando assistir onde e como estamos aqui como eu falei né no início nos estúdios aqui no complexo da Casa Leão da Lídia Saeg inaugurando o nosso novo estúdio aqui eu fiz uma brincadeira com a foto que a foto continua a mesa mas os personagens estão mudando porque assim eu não quis mudar a foto porque essa foto é tão marcante é tão icônica que eu falei gente vamos mudar o estúdio mas acho que a foto tem que continuar mesmo porque essa foto é linda né parece que ela tá aqui abraçando a gente né não é de verdade né e falar também da Luxcolor Tintas que é a tinta da pintura inteligente nossas queridas lá da Luxcolor elas todas me mandaram uma mensagem linda na estreia não puderam ir mas fazem questão de ir em breve elas querem ir lá que inclusive são patrocinadoras do espetáculo também então a Luxcolor a gente não abre mão pra deixar esse Brasil colorido com qualidade tem que ser tintas Luxcolor né Regine Regine outro dia fez garota propaganda da Luxcolor tá Regine é mil e um é versátil mas podíamos tentar pôr o comercial vamos tentar passar vamos ver um comercialzinho que minha mãe fez pra Luxcolor como é gostoso uma casa bem pintadinha né pra isso você precisa de um bom pintor e uma tinta de primeira eu sempre chamo o seu Antônio e só uso Luxcolor Luxcolor rende muito mais viu você pinta mais paredes com menos tinta Luxcolor dura muito e tem um perfume gostoso que nenhuma outra tinta tem faça como eu pinte com Luxcolor você nunca mais vai querer outra tinta eu garanto não é seu Antônio com certeza doutora Hebe e quero falar também do nosso querido amigo Fard né da Moncock que lançou a linha de panelas Hebe e do jogo de facas pra churrasco Hebe também tá sendo sucesso todo mundo quer outro dia me mandaram uma mensagem super grossa pra mim no Instagram que eu não mandei o jogo de facas pra Recife gente primeiro que não são meus é do Fard e não dá pra mandar pra todo mundo ainda estamos devendo Recife ainda vamos ter que levar o musical lá aí ó eu levo a faca aí pra você até o Marcelo Sânios não recebeu também que foi um sucesso nosso programa pessoal de Presidente Prudente muito obrigado pela audiência sempre tem alguém aí Prudente mandando uma mensaginha que tá assistindo o programa fico muito feliz e vocês todos vocês são bons no churrasco ou não? bicho eu sou bom de começar vocês todos vão ganhar vou entregar aqui o da Manu Manu você mostra pro público mas vocês todos vão ganhar é rosa as fotos aí olha que lindo igualzinho o Nicolas olha lá o óculos é redondo esse mas não é não é olha lá é da lenda do paleta que tinha nossa e é rosa que lindo é lindo tá combinando com a nossa paleta tá combinando com a nossa paleta maravilhoso e as fotos lindas né não é? sensacional sensacional e vocês vão ganhar eu brinquei com o Caio no último Caio vou te dar um 100 lindas ele falou assim é? você vai ganhar outro o Roberto né sinto muito o Roberto era o amor da minha mulher o Guto o Nick obrigado Manu linda o selinho do programa vamos fazer o take do selinho take do selinho maravilha olha adorei ter vocês aqui queria trazer todo o elenco mas aos pouquinhos a gente vai trazendo e vamos juntos aqui todos convidar o público para estarem com vocês no Teatro Moca no Shopping Moca com Hebe uma revista musical sempre às 21 horas né Nick? sempre às 21 horas sempre às 21 horas e tenho certeza que vocês vão se encantar com a história com essa garotada que talentosíssima que faz com tanta maestria esse musical alguém quer falar alguém quer falar alguma coisinha o último tá tudo certo tudo certo tudo certo vamos no espetáculo vamos no espetáculo vamos assistir vamos assistir o espetáculo quinta, sexta, sábado às 21 horas tem ingresso lá no Simpla e é isso gente tá muito lindo vão tá uma tá uma delícia tá uma gracinha tá uma gracinha tá uma gracinha meus queridos vamos assistir hoje ficamos por aqui semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selina E aí E aí E aí